Muita habilidade pra entrevistar e você tira boas coisas dos entrevistados, caso de Karol Dias, entre outros. Qual que é a sua habilidade? Tem uma pré-entrevista ou você vai sentindo a pessoa? E o que você descobriu de melhor? Três perguntas e uma só. Caraca, que profundo. Eu procuro, como entrevistador, até hoje, trabalhar só com espontâneo, cara. Tanto que era um inferno no CQC, porque eu nunca seguia muito pauta, assim. Eu guardava as principais informações, o Delário sabe disso. E o espontâneo, pra mim, é sempre mais legal. E claro que às vezes funciona, e às vezes não funciona. Tem convidado, tipo, eu levei uma vez a Dani Russo, que era foda, ela não falou nada. E é um vídeo esquisito, um vídeo estranho, porque ela também não deu nada, então não tem que tirar, né? O Hungria foi no meu canal também, um cara super estranho, assim, super na dele. Ao longo do rapper, o Hungria foi saindo, entendeu? O MC Gui, super tímido também, foi difícil de fazer. A Geise Arruda rendeu. Agora, a Geise não foi ainda no canal, mas se você bota uma... A Baianinha foi ótima, a Pugliese, apesar da gagueira, foi ótima. Muito bacana. Oi? É legada? Não, apesar da canseira, eu quis dizer. Ela foi muito legal, muito boa. Tem umas pessoas que foram muito boas, muito boas, assim. Carol Dias. Então, toda... Foi a melhor, eu acho. O Daniel, ele consome mesmo. Meu, eu sou fã do cara, velho. O Daniel assiste qualquer canal de entrevista, ele assiste. Pode falar, compra. Eu sou fã do Rafael Cortez. Cara, e eu tenho falado muito de você, última vez. A gente vai rasgar cedo um pro outro. Não, para. Juro pro Deus. Você é o máximo. Maurício contou umas histórias muito boas suas. É? Muito boas. Pode abrir aqui, a gente pode render no blog. Daniel Zuckerman liga pra restaurante italiano e fala... Cadê o gerente? Aí ele liga pra um Jardim de Nápoles. Aí ele liga lá no Jardim de Nápoles e atende o gerente e fala... Aqui é o Giovanni, dono do Jardim de Nápoles. Reserva a mesa pro bambino Daniel Zuckerman que vai com quatro amigos e não cobra nada. Aí o Zuckerman vai, senta, come de graça. Quatro amigos da tapena, quase todos os garçons. Todo mundo trata ele como se ele fosse o Deus. É, mais ou menos. Ele vai embora sem pagar uma porra de um real. Mas eu fiz isso faz tempo, né? Na aniversário da minha mãe não veio em Taragano. Eu ligava pro gerente e fazia isso. Fala, Alemano, tudo bem? O pessoal do mercado financeiro te ligou? Ah, ligou. Eu chegava com meus pais, né? Fala, olha, vai cobrar deles, né, porra? Aí não cobrava. Minha mãe ficava constrangida, mas já fiz muito... Ai, comia, né? Comia, comia. Mas foi na minha adolescência, pra Deus. Não, tem uma história também dele que ele entrou outro dia no Espoleto, sei lá o que. Mas tá inventando. Não, não sei se você... Entrou numa dessas... Um restaurante desses de rede, um Habibs, os funcionários tudo lá. Ele falou, juntou todo mundo, falou, senta todo mundo aqui, vamos ter uma reunião séria. O faturamento tá baixo, deu uns fogo em todo mundo. Todo mundo ficou, ô, caralho, quem é esse cara? Acho que é o dono. É isso aí. Vamos trabalhar. E foi embora. E deixou todo mundo com... É um ídolo pra mim.